Eu vou fazer uma apresentação rapidinha, eu sou Nuta Coquier, músico, DJ e compositor. Agradecer primeiramente o Ban e todo o pessoal da DJ Ban, esse projeto do Oi Dance, que é muito legal. E quem quiser também encontrar mais sobre o meu trabalho, pode entrar lá no iTunes, Beatport, Amazon, Google Play, digitar Nuta Coquier, ou entrar no meu selo que é o Futurescope Recordings, vai encontrar todas as informações. Bom, agora eu vou fazer um live aí de house, tech house, tecno, é isso, vamos embora. Tchau. 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 Tchau.